E aí, pessoal! Beleza? Mais um podcast hoje, muito bacana, pessoal. Quem não tá participando, não sabe o que tá perdendo, cara. Nesses últimos sábados aí, a gente tem se reunido com a galera, trocado ideias. Eu tô aprendendo muito com a galera e acho que muitos também estão, então... Muito legal! Agradeço a todos que participaram ao vivo, pra quem participou, acompanhando no YouTube aí, beleza, pessoal? Então, quinta-feira que vem, começa um novo curso, um DEV Mobile. Pra quem já participou do curso de um DEV normal, sabe como é que eu passo o curso, tá? Vai ser praticamente uma sequência, né? Vai ser muito legal, muito top. Conto com vocês, quem foi do curso tem um desconto especial, e quem não foi, mas quer entrar no curso aí, entre em contato comigo aí no Skype, no Whats, e não se esqueça, seja membro do canal aí, beleza, pessoal? Valeu! Tchau a todo mundo! Valeu! Tchau, tchau!